CACAU IRÔNICA Oi caninas! Vamos escovar os dentes? Escovar os dentes do seu canino é super importante. Ajuda a prevenir o tártaro e ainda deixa o hálito do seu cão bem mais agradável. O ideal é começar a prática da escovação enquanto o seu cão ainda for filhote, pois se tornará um hábito comum para ele. Se a boca estiver saudável, escovar os dentes três vezes por semana é suficiente. Sem a escovação, podem surgir placas, mal-hálito, doenças na gengiva e até a queda dos dentes. Escolha uma escova de dentes e pasta própria para cães. Se ele for de porte grande, use uma escova de cerdas suaves e anguladas. Se ele for pequeno, use uma escova de dedo. Nunca use pasta de dente de humanos. Seu cão poderá engolir ingredientes que podem machucar o seu estômago. Essa pasta é própria para cães e tem sabor de chocolate. Que delícia, deliciosa! Escove os dentes do seu canino quando ele estiver calmo e relaxado, fazendo com que isso seja uma coisa agradável em sua rotina. Talvez você precise acostumá-lo aos poucos com a escovação. Não desista! Faça movimentos circulares pequenos com a escova ou dedeira. Preça uma guloseima como recompensa. Existem petiscos específicos que também ajudam a eliminar as placas. É isso aí, canina! Inscreva-se no canal, compartilhe e dê um like nesse vídeo. Um beijo e uma lambida! Tchau!